Pingas! Canta! Dança! Sem parar! Ah, por favor! Que bom! Oh, meu nome é Chico Bento! Alegre caipirão! Chapé de pai e pé! Nocho! You suck! P AHHkíri Ragg! Tá bom, ou você admitilo? Scratch Deve ser destruída Fatality Mario, vá pescar! Acho que eu estou indo pescar! Nossa, é o cara do suco! Oh, yeah! Oh, meus antigos rival chegaram! Os jovens NUNEZ! Hã? ANTONI NUNEZ! Quem é o cara? Eu sou! Aquele filho da puta que está lá em Piracicaba, tá? E o caralho coroa? Um corducho? Você deve morrer! Tô tão cansado que nada poderia me tirar desta cama! Tchau! 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 Tchau!